Hoje eu só queroarılico de queimado... Final de semana é dia de maldade... Hoje eu só quero o bar przeci,umarcado, Hoje eu só quero bar przeci! Hoje eu só quero aqui,umarcado, Hoje eu só quero để queimado, Havia shoppigothing... Agora tenho que parard, Hoje eu só quero bailão de queimado. Onde eu só quero a bad'D Ireland, Final de semana é dia de maldade. Hoje é um que muita baloncada e no fundo da böl. Hoje na veira la cara, T PREGAR A BANHER DO JÁS AÍ 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 TEM PAIXA TEM PAIXA, TEM PAIXA, TEM PAIXA! O que é 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 o que? Hoje é um que muita baloncada e no fundo da böl. Hoje na veira la cara, hoje na veira la cara, hoje na veira la cara, Quando o bagulho tá quente, o bagulho tá doido, eu não toque, tá ligado na mamada